Olá a todos, pessoal daquem falas não sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje trago-vos aqui um novo vídeo para o canal, sabem como é que é, e vamos fazer Pupsit, oh my god, estou agora a jogar Pupsit e esquece-me o final, eu estou aqui com um cão rabudo, é, ora bem, vamos abrir packs, vamos ver se tenho sorte, special pack. Não tive sorte, vem-me um rabbit, vamos abrir um Tots Elite Pack, ok, não vem nada de jeito, tipo, não me interessa, eu quero Tots, 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 no Toad, ok, vamos assistir isto. Voltei pessoal, vocês claramente não podem ver o vídeo, mas vamos ver o que é que tem neste pack, pack bom, icon, icon, vemos um icon moment, oh my god, mentira. CB é o lingard, não, lingard não é, campbell, 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 mano, se viesse alguém melhor eu ia ficar muito chateado. Vamos abrir o último pack e depois vamos para o vídeo que, tipo, eu já quero fazer há muito tempo e veio-me special, ok, carta especial, eu acho que já tenho essa carta, pronto. Pessoal, agora vamos passar para um vídeo que, tipo, eu estava há muito tempo para a espera, desde já, muito obrigado, porque ninguém me patrocina, mas o jogo é Footcard Building 2019. Eu vou dar aqui propostas de novas cartas, que, tipo, não é, podem ser, mas, tipo, propostas de transferência e eu já venho. Pessoal, isto há aqui uma, que pode ser uma grande transferência do PSG para as jovens, o que eu acho bastante difícil e a probabilidade disto acontecer é de 25%. Eu não tenho certeza, mas o valor não deve ser como custou do Barcelona para o PSG, mas deve ser o coutinho, mais 100 milhões, neste caso, deve dar aí uns 160, 180 milhões, mais ou menos. 180 milhões, literalmente. E, tipo, eu espero que não aconteça, eu espero que aconteça, na verdade, porque assim vai ser, tipo, o terceiro jogador, o terceiro melhor do mundo, com o melhor do mundo. Eu acho que ia ser ótimo, mano. Eles iam arrombar com tudo, literalmente. E vou passar para a próxima. Que muita gente já sabe qual é, mas eu tenho o meu telefone partido, tá, pessoal? Então... Sim, pessoal, esta transferência já está confirmada, ele vai ter um over, assim, muito alto. Tipo, parece que não, mas eu não lhe dava 79, eu dava-lhe um 82, 81, para, tipo, fortalecer, né? Tipo, para ficar numa carta, tipo, melhor e não tão baixa, tipo, se é que me entendem. Eu, também, propriamente, não estou a favor da EA. E, tipo, uma carta 81, 82, era fixe para o Félix. E agora, a transferência que anda a rondar um mundo que, tipo, ninguém sabe se vai acontecer, ninguém sabe se está para vir. Mas, vamos ver, né? Porque eu gosto de ver esses vídeos, né? Então, vamos ver o que é que é, aí, agora é do Barcelona e do Real. Então, pessoal, eu trouxe aqui, que é, tipo, eu não vou preocupar-me em pôr outra vez as chines dele, mas, tipo, está aqui uma grande coisa, tipo, quem quiser vai ver a parte das Juventus que está lá. Como eu queria que ele ficasse. Eu não vou-lhe aumentar o over, nem vou deixar o over na Barcelona, porque, tipo, eu acho que ele vai se manter igual no Barça, mas, tipo, nas Juventus ele vai subir bastante. Espero eu, porque, tipo, é um grande jogador que tem uma boa qualidade, não sei quantos anos ele tem. Também não me interessam muito, mas, tipo, o Neymar, pronto, está aqui, pode ir para o Barcelona. E agora a carta que, tipo, surpreende, né? Porque é que isto não me está a vir? Sim, pessoal, o Neymar pode estar a caminho do Real, até porque, sim, ele pode estar muito a caminho do Real. Eu não digo que ele vai ser o melhor jogador do Real, nem sei se ele vai ser titular, porque, tipo, o treinador que está lá agora é o Zidane. E o Zidane não gosta muito do Neymar, para quem não sabe, nem gosta do Messi. Vamos para a última e a penúltima carta. Sim, pessoal, sim, pessoal, o Mópio pode estar a caminho. Eu vou dar a expectativa que eu espero dele e o over que eu espero dele, pessoal, então já volto, pessoal, e está aqui. O Mópio pode ir para o Real Madrid. O 99 de passe, 92 de chute, 84 de passe, 95 de drible, 40 de defesa, 76 de físico, 92 de do-over. E aqui, eu esqueci, mas o Ikefoot não vai ser, vai ser o 4, vou aqui manter, tipo. E, pessoal, eu não sei o que é que dá mais transferências para fazer, mas, tipo, eu estou a ver aí umas propostas sobre um jogador e eu vou dar aqui ainda essa proposta. Então, fiquem a ver, não é? Sim, pessoal, está aqui a última carta, espero eu. Mas, ainda há aqui uma coisa que eu vou pôr da carta do Bruno Fernandes e vocês vão ver daqui a pouco. Sim, pessoal, o PSG, o Paris Saint-Germain, também está à procura do pé dele. E, tipo, eu ainda vou pôr mais uma que, tipo, que desistiu, mas eu acho que era a mais correta para o Bruno Fernandes. E, vejam aqui. Sim, pessoal, o Liverpool, o Liverpool era uma ótima escolha que o Bruno Fernandes poderia fazer, claramente, tipo, teria vaga a Cam e só ia competir com o Keita. É um jogador que já está meio ali já numa dificuldade, tem dificuldades ali e, tipo, eu não tenho mais nenhum jogador a dizer porque um jogador que eu queria muito que fosse para o Porto. Que é um, é muitos rumores, pessoal, eu, eu, olha, pessoal, vamos fazer assim, vou tentar trazer amanhã vídeos com mais notícias e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem e até a próxima.